Meu nome é Tainara e eu sou do interior de São Paulo, eu vim de uma cidade de 50 mil habitantes. Eu sempre tive buscando a realização profissional e saber o que que me realizava nesse plano, nessa terra, o que que eu vim fazer aqui e quem eu sou. Sempre eu tive essa busca, eu sabia que tinha respostas, porém eu nunca tinha encontrado. Então eu vim pra Santa Catarina em busca de realização profissional e realização interna. E quando eu vim pra Santa Catarina em busca da cura da síndrome do pânico, eu fui atrás de terapias alternativas e terapias quânticas. Foi aí que começou o meu autoconhecimento. Então eu mergulhei nesse mundo, comecei a estudar, cada vez mais me tornei uma terapeuta. Mesmo assim, mesmo me tornando uma terapeuta, eu ainda tinha as questões que eu ainda não tinha descoberto, que pra mim era a busca do tesouro perdido. Nessa busca, uma amiga me indicou a Fer Freitas e ela falou que tinha um mapa, que era uma ferramenta pra autoconhecimento, né? Então eu fiz esse mapa e eu decidi fazer o processo de coach com a Fer. E foi aí que começou um mergulho, que realmente esse processo me trouxe respostas. Começou a me trazer a resposta do que tinha dentro de mim. Eu descobri um medo, que era viajar, que é um projeto da Fer, que se chama Just Bag. E aí quando eu mergulhei nele, eu descobri que era o meu maior sonho. E depois eu precisava vivenciar todos os ensinamentos. Porque apesar de eu ter mergulhado na mecânica quântica, eu precisava vivenciar. Então esse processo, ele foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. E eu costumo dizer que foi uma evolução de no mínimo três vidas. Foram três meses, foram três meses, foi abrindo pra mim portas e oportunidades de vivenciar tudo que eu tinha sonhado. Foi a melhor decisão, a decisão mais arriscada porque foi um desapego e outra coisa que eu descobri é que eu não precisava de nada. Eu posso ter, mas eu não preciso. E essa foi uma coisa muito libertadora no meu processo, na minha vivência. São coisas que te trazem liberdade. Porque você não precisa de absolutamente nada. Você descobre e vivencia isso. Porque você não precisa de absolutamente nada pra sua plenitude. Aqui.